E quando a gente pisca, já é quarta-feira, a gente corta séries aqui no canal Ler até o amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, vocês pediram bastante para que eu fizesse uma série, trouxesse para vocês aqui uma série chamada Desaparecida, a história de Lucy Blackman. Essa é uma história que vai falar do desaparecimento de uma inglesa no Japão, mas no ano de 2000, então mostra também um pouco do que acontecia no Japão no ano 2000, uma questão toda também de um trabalho chamada Hostess, que é um trabalho um pouco diferente e era um pouco até contraditório no ano 2000, e algumas pessoas vão começar a perceber também ao longo da narrativa que muitas dessas pessoas não tiveram qualquer tipo de justiça, também por um pouco de preconceito e também um pouco de vergonha. Então fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante, verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e também me segue lá, vocês sabem onde. ArrobaJoyceRodriguesOficial por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. O documentário Desaparecida, a história de Lucy Blackman, ele está disponível na Netflix. Ele tem uma hora e vinte e cinco minutos, ele não é um documentário grande, nem tem vários episódios, mas ele é um documentário cheio de informações e também tem toda uma questão onde a gente vai conseguir ver até um pouco, né, é até um pouco diferente a gente conseguir ter essa ideia de como funcionam as investigações em outro país. E o que esse documentário mostra pra gente, assim, quase que, né, ali minuto a minuto. Primeiro eles vão mostrar pra gente como funcionava o Japão, como funcionava Tóquio, principalmente no ano 2000. E as diferenças daquela época pra agora. No ano 2000, Tóquio era um lugar que chamava muitos estrangeiros, então muitos estrangeiros começaram a ir trabalhar em Tóquio e até um pouquinho antes do ano 2000. Tinha toda aquela questão do Pokémon, então eles diziam que o que mais eles mandavam pra fora do Japão era Pokémon, entre outras coisas, e sempre mostrando ali aquele cenário super animado, super divertido, né, super diferente que era o Japão. Isso tudo era um chamariz pra várias pessoas, pra vários estrangeiros que estavam em busca aí de uma oportunidade de emprego, queriam aproveitar a tecnologia toda que tava começando a despontar naquele lugar, e também morar, né, naquele lugar que parecia tão interessante e tão bonito que era Tóquio. Então tem até uma frase que diz que as garotas mais deslumbradas seguiam as luzes de Tóquio. Você sair do seu país e de repente você ir pra um outro país, né, e você achar que lá rapidamente você vai conseguir um emprego, você vai conseguir fazer a sua vida, realizar todos os seus sonhos em pouquíssimo tempo, porque aquele país de repente tá começando a crescer e demonstrar pro mundo que tá se tornando ali, né, um país com muitas oportunidades é uma realidade um pouco diferente quando você chega nesse país. No Japão as pessoas trabalham muitas horas, tá, então isso é uma coisa já deles mesmo, é cultural deles, eles são pessoas que trabalham muito, são pessoas muito dedicadas, e às vezes quando, né, outras culturas começam a ir pro Japão, isso se torna um problema, se torna um problema em várias esferas, incluindo até mesmo pessoas que acham que é demais, é demasiada jornada de trabalho, que aquilo leva a exaustão e as pessoas começam a procurar alternativas. Aqui, nesse caso, nós vamos contar a história da Lucy Blackman, uma garota inglesa que tinha acabado de terminar o colégio, então tinha terminado o ensino médio, não foi pra universidade, ela decidiu ingressar numa empresa de aviação, então ela começou a trabalhar como comissária de voo, pelo menos é assim que é colocado no documentário, e aí ela diz pro pai dela, quando ela tá lá por volta dos seus 19 anos, que na verdade ela quer viajar, então viajando pela empresa aérea como trabalho seria muito bom, mas por algum motivo ela decide ir morar no Japão, ela disse que gostava da cultura, ela gostava de tudo que envolvia o Japão, e que ela queria morar lá, ela queria trabalhar lá, ela queria viver a vida dela lá. Ela era a filha mais velha, ela tinha uma irmã, assim, que devia ter mais ou menos uma diferença de idade de um ou dois anos no máximo, mas então ela parte pra lá e o pai dela acha super interessante ela morar em outro país, ela trabalhar em outro país, ela começar a trabalhar no Japão e tudo mais. Só que a questão toda no documentário que fica em aberto é, eu me perguntei várias vezes, será que o pai dela sabia de verdade o que ela estava fazendo no Japão? Porque ela sai, pelo que tudo indica dentro do documentário, ela sai como uma pessoa preparada ali pra trabalhar numa empresa de aviação. Eu não sei se de repente isso foi uma coisa que ela pode ter falado em casa antes, né, de viajar, e também se ela falou alguma coisa em casa, mas por toda a dinâmica familiar que eles tinham ali, parece que sim. Só que a questão é, o pai dela não imaginava que ela estaria trabalhando como holsters. E vocês podem estar pensando, ah, mas não tem problema nenhum. Depende, porque nós estamos falando do ano 2000. Holsters são garotas que trabalham em clubes paramilionários, então em boates, em lugares paramilionários, e a função delas é estar bonita, atraente, muito sexy, fazer o cara consumir muita bebida. Muitas mulheres, elas começaram a ir pro Japão e percebiam que a jornada de trabalho era pesada, e que também não era tão fácil assim arrumar emprego. Então, os gaijins, que é como são chamados os estrangeiros lá no Japão, eles começaram a fazer o seguinte, né, principalmente as meninas, elas começaram a ir pra esses clubes, e nesses clubes acontecia da seguinte maneira. Você ganhava em torno de 50, de 50 a 60 dólares por hora, você podia trabalhar até 6 horas, pra você ficar ali de noite, entendeu, recepcionando essas pessoas. Seria mais ou menos isso. Só que você recepcionava com uma roupa, assim, um pouco sexy, bastante sexy, e nós não estamos falando apenas de empresários japoneses, mas pessoas do mundo inteiro que ia pra lá, né, pra poder conversar, pra poder ter aí uma interação entre eles, mas também com algumas garotas bonitas ao redor e muita bebida. E não foi também a Lucy que inaugurou isso, é óbvio, isso já tava acontecendo há bastante tempo, inclusive tinham garotas, né, porque sabemos aí, vamos ficar sabendo futuramente, que vai acontecer uma coisa com ela, né, com a Lucy, mas já tinha acontecido com outras garotas e muito, muito, muito antes do ano 2000. Então, o que acontece com a Lucy é o seguinte, a Lucy começa a não voltar pra casa que ela teria alugado em Tóquio, porque ela tinha uma casa, então eles falam que é casa de hóspedes, então você, eu não sei se você aluga um quarto, se você aluga, não foi explicado isso no documentário, mas parece que, de alguma forma, o dono do lugar tem ciência, se você voltou pra casa ou não. Então, ele percebendo que já tinha alguns dias que ela não voltava pra casa, ele procura a polícia e fala o seguinte, parece que o policial era até meio amigo dele, muito preocupado com a Lucy Blackman, uma garota inglesa de 21 anos, que não volta pra casa já tem alguns dias. Nisso, a polícia começa a fazer o quê? Começa a procurar por ela, começa a procurar e também entrar em contato com a família. Só que eles entram em contato com a família e dizem o seguinte, a Lucy está desaparecida. No momento em que eles entram em contato com a família, ela estava desaparecida, assim, uns 10 dias. Então, eles não acharam que era uma coisa que era pra se alarmar tanto. A polícia perguntou se eles teriam tido contato com ela, se ela teria telefonado pra eles. Eles disseram que não, a família disse que ela já não telefonava, já tinha alguns dias, mas que ela também não tinha e-mail, então eles não tinham contato por algum motivo aí, não conseguiram conversar, mas que ele tinha certeza que estava tudo bem, era só um mal entendido e que a filha dele ia aparecer. Só que os dias vão se passando e ele faz o seguinte, ele pega um avião com a filha e eles vão pro Japão. Quando chega no Japão, a coisa já estava, assim, um pouco mais estranha, porque já estava aí chegando já nos seus 15 dias de desaparecimento. E aí, nessa hora, ele se assusta, só que ele chega no Japão achando que ele vai tratar o Japão como se o Japão fosse a casa dele. E não é bem assim que funciona. O pai da Lucy, ele desembarca no Japão juntamente com o caos. Ele chega lá, ele já começa a falar com o chefe da investigação, de quem está procurando, na verdade, pela Lucy, e ele chega e fala, cadê as câmeras de segurança? Chama o investigador pelo nome, fala, cadê as câmeras de segurança? Aí eles pegam e explicam pra ele que no Japão eles não permitem câmeras de segurança o tempo todo devido a medidas de privacidade. Então, existe um tempo ali que as câmeras de segurança podiam ficar ligadas, mas elas não podiam ficar ligadas 24 horas. E aí ele pega e fala o seguinte, bom, como assim não pode? Porque todas essas câmeras de segurança que vocês fabricam aqui no Japão são compradas pela Inglaterra e lá tem câmeras de segurança 24 horas em todos os lugares. Isso aí já mostra um choque cultural, até mesmo a forma não muito respeitosa que ele tratava, que ele falava com as pessoas que estavam envolvidas na investigação. E a gente sabe que independente da cultura, o ranço acontece, né? Então a gente já percebe que ele não teve ali uma boa conexão com a equipe que estava fazendo as buscas pela filha dele. Não faria muita diferença, muito sinceramente, mas a gente vê que é totalmente desnecessário. Logo que ele chega, ele já começa a chamar muito a imprensa, sabe? Ele chamava a imprensa para tudo, explicava a situação do que estava acontecendo. Ele dizia que se não fosse a imprensa, eles não conseguiriam encontrar a Lucy. Em determinado momento na série, ele fala o seguinte, um documentário que um inglês casado com uma japonesa disse para ele que a filha dele não teria uma investigação porque ela não era japonesa. Em posse dessa informação, ele faz o seguinte, bom, tudo bem, então eu já vou começar a falar com a imprensa, já vou começar a contratar pessoas. Teve um cara, tinha um rapaz lá que trabalhava na imprensa, trabalhava como jornalista no Japão, que começou a ajudar ele. Inclusive, depois, futuramente, vai ser como se fosse um assessor passar informações para ele do que está acontecendo no Japão. Mas até mesmo esse rapaz, ele deixa muito claro que as coisas no Japão funcionam diferente, que, de repente, ele foi um pouco exagerado ali na hora, né, de buscar pela filha dele. Por quê? Quando você assiste, né, durante a série, assim, você vai assistindo, você vai percebendo que não parece que ele está fazendo aquilo porque ele está preocupado com a filha dele, parece que ele está fazendo um show. Então, aquilo se torna uma coisa estranha, sabe? Parece mais que ele está querendo mesmo aparecer em cima da situação. E também mostrar que a polícia do Japão não sabia trabalhar. E isso é o tipo de coisa que você não faz num país estrangeiro. Então, ele começa a tomar todas essas medidas e começa a ficar no pé dos policiais. Por exemplo, onde vocês estão na investigação, o que vocês descobriram? E eles viravam e diziam, as investigações estão indo muito bem, estamos indo por caminhos já um pouco mais fortes, mas mais coisas sobre a investigação nós não vamos revelar. E ele começou a se irritar com isso, porque ele queria todas as informações. Eu acho que ele estava acostumado a ver isso acontecer, ou achou que as coisas aconteceriam desse jeito, só que elas não aconteceram. Logo, ele também vai ter que ter contato com a seguinte realidade. A filha dele tinha um trabalho que, se a gente parar para pensar, eram garotas que ficavam durante a noite conversando, se divertindo. Quando você vê algumas cenas que passam no documentário, é uma coisa, assim, muito próxima ao que seria, por exemplo, uma garota de programa. Só não tinha o programa, mas todo o entretenimento, aquela coisa toda de ficar, né, agradando, de ficar, vamos colocar assim, colocando o cara numa situação em que ele estava se sentindo, assim, o todo poderoso, naquela, sabe, aquela coisa que tem aquela aura um pouco mais sensualizada, sexualizada. Então, era uma coisa, assim, um pouco diferente. E esses clubes, na verdade, eles eram muito procurados. E esse que a Lucy trabalhava não era um clube tão grande. Ele se chamava Casa Blanca e ficava em Ho'opong. Acho que é assim que pronuncia. Falando, assim, dessa questão, depois vai ter uma moça que ela vai falar que, na verdade, era uma coisa super normal e que uma garota de 20 anos faria isso em qualquer situação, porque eram garotas conversando com pessoas interessantes e tal. Só que não é bem assim, né? A gente olha, assim, a situação, a gente olha algumas filmagens e tal. A coisa passava um pouco mais no limite. Tanto que elas, né, tudo que elas consumiam e tal, esses caras pagavam bebidas pra elas. E o que acontecia? Tudo isso ia pra conta do cliente. Então, o cliente pagava depois no final. E quanto mais você consumia bebida, quanto mais você bebesse, você ainda chegava a ganhar um bônus no final. Então, é uma coisa complicada. Depois está todo mundo muito alcoolizado. E também tinha uma outra coisa, que era a prática de todos os clubes. As garotas, elas precisavam fazer o que era como se fosse um jantar que acontecia com um cliente, tá? Um jantar só, os dois. E nesse jantar, depois de somente jantar, em nenhum momento, aqui a gente está falando de nada mais do que isso, se jantava, se conversava e depois terminava tudo no clube. Eles iam pro clube, ali bebiam e tudo mais. E aí, a garota ganhava, né? Um bom cachê por ter jantado com esse cara aí, com esse figurão. E também por ter bebido com ele, conversado com ele, distraído ele e tudo mais. Só que vocês acham que isso ficava apenas aí na conversa, no jantar? É claro que não. É aquele verdadeiro, olha, você não precisa fazer aqui dentro, o lugar não acontece nada. Mas aí, o que acontece fora já é um problema de quem está lá dentro, né? Você vai até onde o seu limite lhe permite, lhe convém ir, mas é sempre uma possibilidade, pode acontecer. E você também pode, de repente, acabar lidando com uma pessoa que não aceita um não. Você não sabe como essa pessoa está te enxergando. De repente, ele está te enxergando de uma forma em que ele acha, sim, que você precisa sair com ele. E que aquele trabalho não é daquele jeito, que ele não quer só beber com você. E é muito visível também no desaparecimento da Lucy, que já tinham outras garotas, tá? Quando eles começam a procurar pela Lucy, eles começam a perceber que, na verdade, né? De acordo com o lugar que ela trabalhava, com tudo que acontecia, isso podia ter acontecido com outras garotas. E futuramente, no documentário, eles vão descobrir que muitas garotas já tinham passado situações muito difíceis, principalmente com o homem que eles estão procurando, mas também, de repente, até com outros. Mas elas não iam até a polícia. Primeiro, ninguém ia ouvir o que elas estavam contando. Joyce está julgando, né? A polícia japonesa. Não, 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 não. Porque quando eles acharem quem, de fato, fez alguma coisa, quem vai contar alguma coisa, tinha acontecido há algum tempo. E a polícia não tinha dado, assim, a menor importância. Elas estavam lá, estavam sujeitas a isso, então nós não vamos dar importância. E também cai muito naquele sentido, né? Não importa o que você faz. Se acontece o cometimento de um crime, a obrigação da polícia ia atrás. Isso pega muito mal. Isso, todo mundo tem direito à justiça e proteção policial. Se o que elas estavam fazendo não era ilegal, então, sim, a polícia é obrigada a respeitar e cuidar, e tentar manter a ordem, sim. E mal eles imaginavam que eles não estavam apenas lidando com o desaparecimento da Lucy, mas sim um homem que estava causando muitos problemas há décadas, e nós estamos falando de um verdadeiro maníaco. E esse maníaco estava solto, já tinha feito vítimas, e a Lucy teria sido ali somente mais uma vítima. Então, é isso que esse documentário vai mostrando pra gente. Só que a descoberta desse homem, as atitudes que vão sendo tomadas ao longo do caminho, é muito interessante. Veja só. A Lucy, ela ainda está desaparecida. Então, ela vai ficar desaparecida, basicamente, assim, um tempo, né? Eles vão contando 15 dias, 25, 35 dias. Acho que vocês entendem, mais ou menos, como que funciona. E a cada nova atualização de tempo que ela está desaparecida, mais coisas são descobertas desse universo das garotas. Inclusive, como, por exemplo, muitas garotas que estavam lá de visto vencido, muitas outras coisas, não podiam chegar e reclamar que aconteceu alguma coisa com elas, porque senão, o que ia acontecer com elas quando elas chegassem na delegacia? Ninguém nem ia ouvir o que acontecia. E nem tomaria qualquer atitude. A pessoa, simplesmente, iria ser presa e depois deportada, porque o visto estava vencido. Então, tudo isso também era um problema quando eles estavam procurando a Lucy. Eles queriam informações, mas muitas pessoas não queriam dar. Eles procuravam, tinham uma pista, precisavam de informações com essas garotas, elas também não queriam falar com a polícia. Então, tudo foi muito dificultado, porque a polícia causava ali alguns problemas em relação a visto, em relação a várias coisas. E muitas também não queriam se expor, porque, mais uma vez, você está no meio de pessoas poderosas, você está falando de pessoas poderosas, as pessoas com muito dinheiro e as pessoas têm medo, né? O pai da Lucy, o time, ele foi tão cansativo para a polícia, mas tão cansativo, ele não parava. Quando ele via, assim, que estava passando alguns dias, começavam a, de repente, não falar com ele, ele ia, convocava ali como se fosse uma... A imprensa, chamava toda a imprensa. Ó, vocês querem ouvir o que está acontecendo? Chamava a imprensa, aparecia todo mundo. E tem mais, tá? Ele também chegou um determinado momento que ele viu, deu a entender lá para a polícia, que a polícia não sabia o que estava fazendo, não sabia trabalhar, tudo estava demorando demais, já tinha quase 45 dias, 50 dias. Ele virou e falou, olha, então eu vou oferecer. Ele fez ali, abriu uma coletiva gigante de imprensa e fez o seguinte, ele disse que ele ia dar um milhão e meio de iens para quem desse ali o paradeiro da filha dele. Isso tudo ia irritando a polícia, porque a polícia estava trabalhando. Estava, né? De um jeito um pouco, assim, diferente? É, de um jeito um pouco mal feito. Mas a polícia estava tentando trabalhar. Daria uma resposta? Provavelmente sim, porque isso já estava tomando as manchetes da Inglaterra. Então, na Inglaterra, eles diziam assim, ah, provavelmente a Lucy, ela foi levada por alguma seita que acontece no Japão. Depois diziam que ela teria sido mandada como escrava para algum outro lugar. com inúmeras as teorias do que teria acontecido com ela. Então, todo esse sensacionalismo começou a acontecer no jornal da Inglaterra. E respingava as informações, claro, as informações acabavam chegando, né, no Japão. E por que eu estou falando que eles procuravam sim e que isso tudo estava incomodando? Porque o próprio rapaz que mora no Japão há muito tempo, ele, pelo que eu entendi ali, ele é americano, mas ele trabalhava no Japão já há bastante tempo. Então, ele era jornalista no Japão. E ele disse que nunca viu no Japão mais do que quatro ou cinco policiais procurando uma pessoa desaparecida. E no caso da Lucy, tinha cem, cem policiais envolvidos no que tinha acontecido com a Lucy, procurando pela Lucy. Ele disse que aquilo era, assim, totalmente incomum. Ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Então, é óbvio que eles estavam fazendo isso porque a Lucy, ela já estava começando, né, a ser um problema até mesmo de segurança do país, expondo uma coisa sobre o país que, de repente, eles não queriam ali que ficasse exposto. O pai não contente, o que ele faz? Ele diz, bom, está chegando o G7. Então, chegando o G7, o Tony Blair, ele vai vir aqui para o Japão. Quando ele chegar aqui no Japão, eu vou conversar com ele. Quem não sabe, o Tony Blair, ele era, na época, no ano 2000, o primeiro ministro da Inglaterra. Sendo a garota desaparecida inglesa, ele também era inglês, ele deu um jeito de falar com o Tony Blair. O Tony Blair parece que, sim, se sensibilizou, conversou lá com os líderes japoneses. Só que ele disse o seguinte, eles estão fazendo o trabalho, fique tranquilo, eles são competentes. Só que isso tudo deu ali uma cutucada na polícia japonesa como coisa, poxa, a gente não é competente, o cara teve que falar com o primeiro ministro. A gente tem que pensar que as pessoas são humanas, né, em todos os lugares. Mas tudo bem, eles estavam fazendo trabalho, mas, mais uma vez, eram muitas pessoas. Eles precisavam conversar com muitas garotas, eles precisavam fazer perguntas que elas não queriam responder. Muitas policiais começaram a ir até esses lugares, conversar com as moças, e as moças não conversavam com elas. Elas tinham que abordar essas moças pela rua, para tentar fazer algumas perguntas sobre, por exemplo, se alguma coisa já tinha acontecido de estranho com elas, se tinha alguém que, sei lá, estava oferecendo perigo para elas. Tinha um cliente, uma pessoa que podia estar oferecendo algum tipo de perigo para elas, e elas diziam que era muito chato essa questão da polícia ficar indo toda hora nos lugares, porque quando chegava a polícia, elas tinham que sair pela porta dos fundos, porque tinham garotas que não tinham visto. Então, tudo isso foi mostrado. Até que vai chegar uma menina que vai dizer que há mais ou menos aí uns três anos, ela tinha passado por uma situação, ela vai contar isso para uma policial, em que ela tinha saído com um cliente, e esse cliente teria dado para ela alguma coisa, ela não sabe o que ele deu para ela, mas ela disse que ele tinha consumido substâncias ilícitas, então provavelmente ele batizou a bebida dela com alguma coisa, e ela disse que quando ela acordou, ela estava se sentindo muito mal, ela estava com muita dor de cabeça, ela estava com um corpo, com uma sensação estranha no corpo, e ela estava com muita ardência, então não é dito, eles são muito comedidos nesse documentário em falar coisas, não é uma coisa tão explícita, então por exemplo, ardência, onde? Você não sabe, pode ser em vários lugares, e depois a gente vai descobrir que muito possivelmente eram nas partes íntimas, porque essa pessoa que nós estamos nos referindo era um maníaco. Nessa hora, eles prendem um suspeito, o problema todo, é que o suspeito que eles prenderam, que era um frequentador do Casa Blanca, ele tinha um álibi, e o álibi foi conferido, ele já estava preso, mas era o cara errado, logo a polícia teve que voltar assim, na estaca zero, começou a ficar uma coisa vergonhosa, vergonhosa, o pai da Lucy não dava descanso, ele também queria encontrar a filha dele, e todo mundo é legítimo, ele querer encontrar a filha dele, está tudo certo, eles estavam mesmo levando as coisas, de repente, de qualquer maneira, por quê? Entra uma segunda equipe de investigação, que toma parte ali, toma frente de toda a investigação, e eles dizem o seguinte, que o outro grupo de investigação, deixou muita coisa passar, eu estou contando com as minhas palavras, tá gente? Existia um dossiê, onde nesse dossiê, tinham mulheres, que tinham contado situações, em que eram muito parecidas, por exemplo, com o que tinha acontecido, com aquela moça, que a policial conversou, de ter acordado tonta, de não estar se sentindo muito bem, de ter acontecido isso tudo, só que quem conta isso para a polícia, são as garotas? Não, teria sido o dono, de um desses clubes, que teria contado isso, para um policial, uniformizado, e esse policial uniformizado, escreveu bem assim embaixo, que aquele relatório, é assim que eles chamam, aquele relatório, não podia ser levado a sério, porque a pessoa que estava dando as informações, não era uma pessoa de confiança, como assim? Espera aí, você não pode dizer, que uma pessoa, ela não tem moral, para poder te dar uma informação, uma coisa muito precipitada, e é nessa hora, que a gente vai ver, principalmente dois, dois policiais, muito competentes, a gente percebe, que eles têm o tempo, deles de trabalhar, deram um jeito, de colocar o pai da Lucy, de uma forma, até tranquila, no lugar dele, mas começaram, a trabalhar bastante, e fazer coisas, coisas muito, na minha opinião, evoluídas, até mesmo, para a época, porque veja só, uma garota, vai contar o seguinte, para eles, para um dos policiais, que ela teria saído, com um cliente, ela vai contar, essa história, de que ela tinha saído, com um cliente, ela tinha ficado tonta, seria a mesma garota, e que depois, o que ela lembrava, era, que ela tinha ido, para um lugar, era um homem, chamado Jody, estava lá, num carro muito chique, era um carro importado, ele só dirigia, parece que, carros estrangeiros, carros importados, e tal, e ele estava, num carro, muito bonito, eles teriam saído, para jantar, e depois, ela teria, basicamente, apagado, então, ela começa, a contar, essas coisas todas, e diz, que ela teria visto, palmeiras, no caminho, ela diz, que ela não lembrava, de muita coisa, mas que ela tinha ido, para um lugar, que era como se fosse, um lugar muito chique, e tal, ela estava passando, por esse lugar, ela lembra, e nessa tonteira, ela ficou meio tonta, na tontura, que ela estava, ela conseguiu ver, algumas palmeiras, o policial, pensou da seguinte maneira, bom, palmeiras, aqui, nesse local, em Tóquio, a gente só vai conseguir, encontrar, em Sushi Marina, Sushi Marina, é um lugar, assim, próximo, mais ou menos, não é tão próximo, assim, de Tóquio, Sushi Marina, é um lugar, para ricos, para milionários, onde tem algumas casas, que são próximas, à praia, então, esse lugar, provavelmente, tem palmeiras, e em Sushi Marina, tinha palmeiras, então, eles começam a pensar, que o local, que a pessoa, pode, de repente, está orbitando, seria, né, naquela região, ali, do Sushi Marina, ele olhando, outros e outras, né, outras pessoas, que teriam falado, e tal, eles conseguem, o contato, de uma moça, uma moça, que não morava, mais no Japão, ela era uma mulher, de um outro lugar, era da Austrália, e ela fala o seguinte, que, ela conhecia, uma pessoa, que fazia, que estava fazendo, isso com garotas, já tinha feito, isso, com algumas garotas, e ela acabou sabendo disso, porque ela passou por uma situação, onde ela teria sido, obviamente, ali, né, acabou sendo dopada, e tinha acontecido algumas coisas com ela, ela tinha muita raiva, teria anotado vários nomes, ali, inclusive, de pessoas, dentro de um diário, de um caderno, só que isso aí estaria em outro país, não estaria mais no Japão, porque ela não morava mais no Japão, nessa hora, eles disseram o seguinte para ela, tudo bem, mas então, tem como você dizer para mim, se você tem o número de telefone dele, ou alguma coisa assim, e ela disse que tinha, só que tudo isso estava no diário, logo, eles mandaram o diário desse país, para o Japão, a polícia, quando chega em posse, então, desse diário, começa, então, a ver que tem várias coisas ali, que ela conseguiu, deixar anotado nesse diário, e que o número de telefone dele, ela estava com raiva, porque ela começa a riscar, então, estava bem riscado, mas eles conseguem obter, o número de telefone dele, ok, obtendo o número de telefone deles, o que eles começam a fazer? Eles começam a pegar aquelas, sabe aqueles sinais, que as torres vão captando e tal, tudo bem, eles pegam o número de telefone, e pedem para a empresa, para a empresa de telefone ir ali, procurar o sinal daquele telefone, no dia que então, a moça teria desaparecido, por volta de julho, primeiro de julho, eles começam a perceber o seguinte, que eles tinham conseguido, localizar quatro pins, como se fossem quatro, chamadas ali, de sinal, em quatro torres diferentes, o que era uma coisa impossível, porque em um minuto, você não pode estar, em quatro direções diferentes, então, eles chegaram à conclusão, que ele só podia estar, numa avenida, que tinha abertura, para quatro lugares, é nessa hora, que eles encontram, então, o que poderia ser, um dos prédios, que ele tinha, porque futuramente, eles vão descobrir, que ele é um cara, milionário, herdeiro de um, enfim, de um império de coisas, dono de muitas casas, e ele tinha a casa, na Sushi Marina, eles chegam no lugar, chamada, o Akosako Towers, e nesse lugar, que só entrava, você nem entrava a pé, você entrava só de carro, vamos ver, se a gente consegue, encontrar quem é esse cara, então, o que eles fazem, eles se dividem, em duas equipes, uma equipe, vai procurar, nessa parte da praia, na Sushi Marina, e na Sushi Marina, eles vão pedir, para o gerente, dar o nome, de todas as pessoas, que moram, naqueles prédios, porque eles precisam, encontrar um cara, que tinham muitos carros, importados, depois, eles também, estando aí, nessa tal Tower, eles vão descobrir, que tinha sim, um homem, né, que passava sempre, pelo dono, ali do lugar, ele era dono, de duas salas, duas salas enormes, ali, onde funcionaria, uma empresa, seria como se fosse, ali, uma empresa, de imóveis, uma empresa, de vendas, de imóveis, e ele disse, que esse cara, ele não era um cara, muito sociável, ele normalmente, passava por ele, e não mostrava, nem o rosto direito, então, ele dizia, que ele não tinha, muita coisa, para falar, mas se ele, quisesse dar, uma olhada, nas listas, ele podia, dar uma olhada, nas listas, e uma coisa, que eles conseguem, encontrar, são, diversos, carros, importados, tanto, em uma casa, como, na outra casa, e aí, as coisas, começam a fazer, um pouco de sentido, porque nessa hora, essa segunda equipe, já tinha conseguido, pegar o depoimento, de várias mulheres, várias, que deram descrições, que falaram, o nome dele, que também, falaram dos carros, então, eles começam, a encontrar, esses carros, começam a encontrar, esses carros, e tinham pessoas, de 1997, tinham pessoas, de 1994, várias pessoas, em outras datas, então, ele já estava, fazendo isso, há muito tempo, ele tinha, muito dinheiro, mas, ele era, recluso, usuário, de substâncias, ilícitas, também, utilizava muito, e um depravado, da pior categoria, então, tudo isso, começou a fazer, sentido, para a polícia, a polícia, cada vez mais, tentar, tirar, essa coisa, porque ainda, tinha um mistério, quem é esse cara, porque o que, funcionava, nessa tal, Tower, era uma empresa, da Orihara, e eles disseram, meu Deus, mas, Orihara, o que é esse Orihara, depois, fazendo ali, um cruzamento, né, de caracteres, eles descobrem, que, Joji Obara, também, pode ser chamado, de, Orihara, então, eles descobrem, que é da mesma pessoa, e falam, bom, bingo, pegamos o cara, né, porque, é a mesma pessoa, é o mesmo nome, pouquíssimo tempo, depois, eles já tem uma decisão, nós vamos prendê-lo, vamos prendê-lo, porque, o que que ele fez, não é verdade, porque tinha que ter, alguma coisa aí, para ele ser preso, e tinha, porque tinha uma moça, que tinha sobrevivido a ele, que estava dando informações, para a polícia, mas tinha uma pessoa, que não conseguiu, uma pessoa, que foi a óbito, o nome dela, era Karida Hidway, a Karida Hidway, ela era uma garota, jovem, de 21 anos, também, que teria ido atrás, da irmã no Japão, a irmã se muda, primeiro no Japão, ela vai depois, para o Japão, e não consegue emprego, e começa, a trabalhar de hostess, até, que ela encontra ele, e aí, a vida dela, se acaba, e como é, que eles vão saber disso, a história oficial, era a seguinte, ela teria perdido, a vida em um hospital, quando, o namorado dela, teria deixado ela, lá no hospital, porque ela tinha tido, uma intoxicação alimentar, só que, primeiro, ele não era namorado dela, e segundo, aquela intoxicação alimentar, estava muito estranha, porque, ela não reagia, as medicações, ela começou a ter, vários e vários problemas, até que, simplesmente, ela teve falência, múltipla de órgãos, e aquilo, não fazia o menor sentido, na época, eles não fizeram autópsia, mas guardaram, o fígado dela, para depois, caso precisasse, tal, eles podiam fazer, algum tipo de exame, e nunca conseguiram, dar um resultado, ali, assim, realmente, diferente, de intoxicação alimentar, que foi o que ele disse, que ela tinha, só que, a irmã dela, quando pega ali, descobre o que aconteceu, a irmã dela morava no Japão, e acontece todas essas coisas, ela começa a ligar, as coisas, ela fala, ela deve ter acontecido alguma coisa, deram alguma coisa, para minha irmã, então, ela começa a entrar em contato, com várias pessoas, ela também era estrangeira, e ela começa a conversar, sobre isso, com algumas pessoas, mas, nunca se teve uma investigação, sobre esse caso, ninguém nunca levou, esse caso a sério, até o momento, em que, no caderno, também, que essa moça, manda, de outro país, tinha o nome dessa moça, tinha o nome da Carita, então, vai ser nesse momento, que eles vão começar, a prestar atenção, que a Carita, ela também, tinha sido vítima, desse mesmo homem, assim como a Lucy, qual era o problema, entre a polícia também, e o pai, no caso da Lucy, o pai da Lucy, colocava tudo isso, na mídia, jogava na mídia, e a polícia, ainda tinha esperança, de de repente, conseguir encontrá-la, com vida, então, eles achavam, que fazer esse espetáculo, era colocar a vida, dela em risco, da Lucy, então, se a Lucy, estivesse viva, esse cara, podia de repente, tirar a vida dela, então, eles precisavam, rapidamente, fazer a apreensão dele, ele precisava ser preso, porque, se ele estivesse com ela, eles conseguiriam, pegá-la com vida, ainda, ou de repente, ele começar a ver, essa repercussão toda, se desesperar, e acabar, cometendo, um outro crime, para encobrir, outro crime, entre outros, vários, outros crimes, porque, nós estamos falando, de 400, no caso, sim, gente, 400, tá, 400 deles, e como que a polícia, vai chegar a esse número, de 400, quando eles, tiverem todas, essas informações, e forem, até a casa dele, né, prendê-lo, porque eles vão fazer isso, na minha opinião, a educação, ela vai até, para prender, um sujeito desse, porque eles, eles chegam no lugar, eles se posicionam, né, nos locais, sabem, que ele compra jornal, às sete da manhã, então, eles ficam posicionados, esperando, ele abrir a porta, às sete da manhã, isso eles vão à noite, tá, então, eles passam à noite, só tomando, conta ali, dos passos dele, até que, finalmente, ele abre a porta, para pegar o jornal, de manhã, e perguntam, para ele, se ele era, o Joe Diobara, e ele disse, que sim, nessa hora, ele mesmo, estica os braços, é assim que passa, na encenação, ali, que eles acabam fazendo, na Netflix, e ele acaba sendo preso, primeiro, antes de ser preso, até vou colocar aqui, esse adendo, para vocês, que acabou passando, que eu acabei, até não falando, para vocês, é o seguinte, quando eles descobrem, o nome dele, gente, eles vão puxar, quem era ele, né, e eles vão descobrir, que ele já tinha sido preso, já tinha sido preso, foi uma pessoa, que não cooperou, antes de fazer, né, essa entrada, na casa deles, queriam saber direito, quem ele era, e eles descobrem, que como ele já tinha sido preso, alguém podia contar, para eles, aí, alguma coisa, sobre ele, liga para os policiais, que tinham prendido ele, e os policiais, dizem o seguinte, que ele teria sido preso, porque ele se vestiu, de mulher, foi pego, vestido de mulher, se filmando, em um local, a gente não precisa dizer, que isso era se filmando, de forma erótica, e nessa hora, o que acontece, eles prendem ele, ele, era uma pessoa, que não era nada, cooperativa, ele não cooperava, com a polícia, e tinha foto, inclusive dele, que ele tirava, ele não queria mostrar, o rosto de jeito nenhum, então a foto dele, era toda estranha, e quando essas pessoas, que acabaram falando dele, foram olhar, entre as fotos, e reconheciam ele, a dele era a pior, a pior qualidade, o pior jeito, de olhar o rosto, tanto que a gente, vai passar o documentário inteiro, e a gente não vai ter, uma noção, de como era o rosto dele, então a polícia, sabia, que ele era difícil, mas que de repente, ele não era o tipo de cara, que ia fugir, atirar, fazer esse tipo de coisa, ou estavam contando, com a sorte, fato é, que eles conseguem, efetuar a prisão, como havia contado, para vocês, ele é levado, para a delegacia, ele não confessa, ele disse, que nunca conheceu, a Lucy, na vida dele, ele não conhecia, a Carita, ele não conhecia, ninguém, ele não tinha feito nada, então eles fazem, uma varredura, na casa dele, e também, naquelas duas salas, que ele tinha, naquela empresa, na tal da Tower, lá, que tinha duas salas, que ele usava, para trabalhar, e eles começam, a encontrar materiais, muitos materiais, são caixas, e caixas, de fitas, e todas essas fitas, tinha, aquele tipo de material, que você vai para a cadeia, quando você armazena, e aí, ele começa a dizer, que na verdade, ele não fez nada de mal, para aquelas garotas, porque foi tudo, consensual, ele teria pago, né, ele pagou, essas garotas, porque ele queria realizar ali, né, um, enfim, gravar alguma coisa, realizando ali, a sua fantasia, então, ele teria feito isso, e essas garotas, elas sabiam muito bem, o que elas estavam fazendo, e que se a polícia quisesse, a polícia podia conversar com elas, a questão é que, quem era elas, não dava para saber quem era, ele escrevia alguma coisa, no começo ali, da, né, na caixa, da fita, mas nada, como um nome completo, absolutamente nada, logo, a polícia tinha, mais de 400 fitas de vídeo, para começarem, a assistir, e descobrir, quem eram, aquelas garotas, porque, entre aquelas fitas, poderia ter, alguma coisa, da luz, tinha contingente para isso, pois nem eles, então, o que que eles fizeram, pegaram, até mesmo o pessoal, que estava em treinamento, policiais que estavam, em treinamento, e colocaram para assistir, essas fitas, segundo, né, a moça, a policial que trabalhou, né, nessa operação também, que os rapazes, que estavam em treinamento, tiveram que fazer, tratamento psicológico, depois que assistiram, essas fitas, porque eram, coisas assim, realmente, que deixavam as pessoas, de estômago embrulhado, ele pegava as garotas, depois ele pegava, um pano, sempre tinha, próximo assim, a cama, um vidro de cloroformo, né, a pessoa acabava, sentindo aquele cheiro, e acabava desmaiando, ele colocava um pano, assim, todas elas, todas, em todas as fitas, tinha um pano, no rosto, e ali, ele pegava, e fazia tudo, que ele queria, com a pessoa desacordada, eles não encontraram, no apartamento, no teto, gancho, tá, então, eles não sabiam, para que, que era aquele gancho, e depois, eles viram na gravação, que era para prender, as pernas das mulheres, então, de alguma forma, ele tinha, assim, essas coisas aí, todas gravadas, só que, muitas delas, depois, só acordavam, elas acordavam, estavam se sentindo mal, estavam machucadas, estavam com alguma coisa, sabia, até, que tinha acontecido, um abuso, sabiam, mas, assim, não imaginavam, tudo, que ele fez, com elas, enquanto elas, estavam dormindo, coisas assim, inimagináveis, e aí, é nessa hora, que um perito, olha, e fala o seguinte, tem alguma coisa, errada, com essa moça aqui, e, né, as pessoas, não entendem muito bem, e ele foi pesquisar, porque, qual foi a cena, que ele viu, ele viu uma garota, que estaria, no começo, ela estaria parada, e tal, só que, depois, ela começava a tremer, as mãos dela, estavam tremendo, e tal, ela começava a tremer, muito, com aquele pano, no rosto, né, o pano, que teria, esse cloroformo, tal, só que aí, o que acontece, ele diz que aquilo, não é normal, a menos, que, ele já estivesse colocando, aquela substância, no corpo dela, há tanto tempo, que ela estava entrando, como se fosse assim, ela começou a criar, uma intoxicação, de tanto, inalar aquilo, e foi justamente, isso, que aconteceu, e essa moça, sabe quem era? A Carita, então, a Carita, eles encontraram, nas fitas, e esse perito, quando ele olha, ele vê que ela está tremendo, muito, ele diz que aquilo ali, normalmente, a pessoa, ela vai acabar mesmo, ela está tendo uma, como se fosse uma intoxicação, por cloroformio, então, quando ele pega, e percebe, que ela não vai acordar, porque ela está passando mal, ele abandona ela, no hospital, e diz que ela está, com intoxicação alimentar, só que vocês lembram, que eu contei para vocês, que eles guardaram, o fígado dela, eles vão fazer, uma comparação, e vão chegar à conclusão, que na verdade, não era intoxicação alimentar, nenhuma, tinha uma grande, concentração de cloroformio, no fígado da Carita, e nunca, teve ali, intoxicação alimentar, nenhuma, então, eles conseguem, identificar a Carita, e isso foi muito importante, porque, a Carita teve, o seu corpo identificado, ela passou por um hospital, eles podiam, deixar ele preso, ele podia responder, por ter levado a Carita, colocado a Carita, naquela situação, abandonado ela, e basicamente, ter sido, o responsável, por ter tirado, a vida dela, entre todas, as barbaridades, que tinham, naquelas fitas, que eles poderiam, mostrar para a justiça, então, pelo menos, a Carita, eles tinham, conseguido, ali, alguma coisa, para colocar ele, na cadeia, só que a Lucy, ninguém conseguia, encontrar a Lucy, nada, não tinha, uma fita com a Lucy, e é quando, eles chegam à conclusão, que provavelmente, quando ele viu, que estavam procurando, por ela, ele deu fim, na fita dela, porque devia ter, uma fita sobre ela, com as mulheres, que já tinham, dito, ali, que tinham sido, vítimas, então, desse homem, juntamente, também, com todas as provas, que eles encontraram, sobre a Carita, faltava, então, encontrar o corpo, da Lucy, porque a promotoria, disse o seguinte, se vocês, não encontrarem o corpo, nós não vamos, poder fazer nada, pela Lucy, então, não vai adiantar, muita coisa, se não tiver, encontrado ela, ou ele confessa, ou vocês encontram, a Lucy, para poder provar, que ele fez, alguma coisa, contra a fita dela, no meio, dessas buscas, eles também, conseguem, encontrar, muita coisa, ele era, assim, um acumuladorzinho, de algumas coisas, pontuais, como notas fiscais, recibos, várias coisas, então, a polícia, calmamente, vai lá, e começa, a montar, um quebra-cabeça, com aquele, bando de nota fiscal, tentando provar, sim, que ia conseguir, fazer uma linha, do tempo, dos passos dele, recriar, os passos dele, só que usando, as notas fiscais, é aí, que eles conseguem, chegar à conclusão, de que, tudo teria acontecido, com a Lucy, entre o dia, primeiro, e o dia, cinco, de julho, no dia, primeiro de julho, eles teriam, se encontrado, eles teriam, saído para comer, tinha recibo, de tudo, e também, depois, eles teriam, ido para aquela, tal de, sushi marina, que era, esse condomínio, aí, que ele costumava, levar as garotas, alguma coisa, deu errado, né, durante esse encontro, e ele sai, da sushi marina, no dia seguinte, vai para Tóquio, em Tóquio, ele vai fazer, algumas coisas, como compras, ele vai comprar, inclusive, alguns materiais, serra elétrica, e também, luvas, e até mesmo, uma barraca, então, essas coisas, são levadas, para uma outra residência, ele volta, no sushi marina, como se tivesse, ido buscar ela, dito que ele, tenha deixado, ela lá, então, ele busca, como se tivesse, buscado ela, no sushi marina, e levado, para um outro, endereço dele, que era, também, uma praia, só que, era num lugar, um pouco mais, afastado, um condomínio, um pouco mais, afastado, e tinha uma praia, que não era uma praia, assim, tão frequentada, nesse lugar, provavelmente, nessa casa, ele teria, então, utilizado, a serra, talvez, ele tenha achado, mais fácil, dessa forma, né, porque, assim, ele poderia dar fim, no corpo da Lucy, de uma forma, melhor, do que com o corpo dela, intacto, inteiro, então, ele usa a serra elétrica, e como que eles, podiam ter certeza disso, porque tinha um morador, que tinha feito ali, uma reclamação, do barulho, né, tinha uma máquina, funcionando dentro da casa, e aquele barulho, era muito forte, e ele teria reclamado, do barulho, então, provavelmente, foi nesse momento, que ele acabou ali, utilizando a serra, então, na Lucy, depois, a polícia, começa a fazer o que? Conversa, de novo, com o gerente, desse condomínio, porque eles precisavam, de mais tempo, para fazer mais buscas, na praia, e aí, o chefe lá, o diretor, sei lá, do condomínio, o dono do condomínio, disse que a polícia, teria só mais uma semana, e depois, eles teriam que encerrar, as buscas, para poder liberar o lugar, bom, esses policiais, começam a trabalhar, e trabalham muito, eles vão trabalhar, durante uma semana, dia e noite, até um ponto, que eles mesmos falaram, que eles estavam exaustos, e estavam fedidos, porque eles não paravam, de trabalhar o tempo todo, procurando, cavando, para aquela praia, se dividindo em grupos, e aí, tem uma hora, que o chefe da investigação, ele senta, assim, acho que vai dar uma descansada, você vê também, que eles não são muito jovens, mas ele senta, e o amigo dele lá, o parceiro dele, de trabalho, está lá, ainda procurando, junto com uma pequena equipe, até que ele percebe, que dentro de uma das cavernas, tinha como se fosse, uma banheira virada, tampando alguma coisa, ele vai lá, acha aquilo estranho, tira, aquela banheira do lugar, e quando ele olha, ele diz, que estava cheio, de vermes, comedores, de carne, bingo, né, ele começa a cavar, e ele diz, que encontra, como se fossem, vários sacos, de juta, entende, na mesma hora, que aquela, aqueles sacos de juta, se trata da Lucy, então, nessa hora, ele liga para o chefe dele, o chefe dele diz, deixa tudo como está, que eu já estou chegando aí, e aí, já passa as cenas ali, do pessoal, removendo aqueles sacos, e tal, e já também, ali o amigo, né, do pai da Lucy, que tinha ficado, trabalhando ali para ele, como, mandando as notícias, de tudo que ia acontecendo, na investigação, para o pai da Lucy, avisando que eles tinham, encontrado a Lucy, e tinha feito, reconhecimento, da arcada dentária, e era a Lucy, então, agora, não tinha mais como negar a Lucy, também, o caso da Lucy, também, seria colocado nos tribunais, e ele teria que pagar, pelo que ele fez com a Lucy, aí, o documentário dá um salto, porque ele vai direto, então, para os julgamentos, né, e por que eu estou falando, os julgamentos, porque não vai ser, um julgamento só, no primeiro julgamento, isso ele vai ser preso, em 2001, né, quando eles fizerem essa, eles vão prendê-lo, e tal, vão olhar a casa dele, então, ele vai continuar preso, só que o julgamento, eles mostram um julgamento, lá, em 2004, então, você não consegue vê-lo, né, no documentário, momento nenhum, tem aquela foto de fax, muito feia, que eles acabam mostrando, mas não daria, para você reconhecê-lo, e mostra, também, no julgamento, só um desenho, então, você também não sabe, como que é o rosto dele, mas você vê, que ele não é muito velho, e depois, um dos policiais, vai dizer, que na verdade, ele era uma pessoa, ele era um maníaco, solto, ativo, há décadas, então, ele poderia estar fazendo aquilo, há décadas, mais uma vez, foram 400, né, filmagens diferentes, de pessoas diferentes, que eles teriam encontrado, e no dia do julgamento, só tinha o caso da Carita, que era um caso, que realmente mostrava, que ele tinha tirado a vida, de uma pessoa, e tinha mais oito garotas, que teria dopado, e obviamente, usado elas ali, como se elas não fossem, nem mesmo gente, e sim objetos, é assim que eles acabam falando, né, no documentário, e começa toda aquela coisa, né, no tribunal, e aí o que acontece? No final, a sentença dele é prisão perpétua, né, vai pegar prisão perpétua, pelo que ele fez com a Carita, vai também responder, pelo que ele fez, com as oito garotas, que estavam lá, dizendo que elas foram dopadas, só que, em relação a Lucy, ele só vai pegar, como ocultação de cadáver, e aquilo tudo, vai deixar a família, muito brava, e eles ainda, vão recolher forças, para pedir recurso, então eles vão entrar, com recurso, o recurso, vai ser analisado, no ano de 2006, no ano de 2007, então ele passa, novamente, por um julgamento, onde ele é condenado, por ter tirado, a vida, da Lucy, e pega assim, mais uma prisão perpétua, esse homem, ele vai ficar muitos, assim, a vida inteira preso, e não tem chance, tanto que eles colocam lá, que o estado preso, ele vai ficar preso, perpetuamente, então nenhum motivo, vai fazer com que ele, saia da cadeia, isso é uma coisa, que ficou cravado, na sentença dele, então não tem, a menor chance, dele colocar o pé, fora da cadeia, para o resto da vida dele, e como eu disse, eu acho que ele não é tão velho, então ele vai ficar, bastante tempo preso, em relação, as outras pessoas, em relação, as pessoas que, estavam ali, à mercê dele, porque querendo ou não, ele podia atacar, qualquer pessoa, a qualquer momento, tinham estrangeiras, tinham também japonesas, tinham várias pessoas, que tinham passado, alguma coisa na mão dele, foi um grande alívio, saber que esse homem, ele estava preso, eu sei que, toda a animosidade, e aí a hora que, o documentário, mostra uma cena, para a gente, que ao mesmo tempo, que é estranha, ela é bonita, porque, existiu uma animosidade, o pai da Lucy, e os policiais, só que depois, isso vira uma grande amizade, por quê? Os policiais, os dois policiais ali, os mais velhos, eles, mais velhos que eu estou dizendo, de idade mesmo, eles eram pessoas mais velhas, eles tinham muito, muita espiritualidade com eles, então, eles pegaram um lugar, onde eles teriam encontrado a Lucy, e colocaram duas madeiras, assim, e as pessoas, já não entravam, naquele pedaço de caverna, e todo ano, eles vão até o local, onde eles encontraram a Lucy, e colocam incensos, flores, eles fazem orações, ali, acredito que algumas, né, algumas coisas ali, da crença deles, e eles dizem, que eles vão para lá, para apaziguar o espírito da Lucy, e eles já fazem isso, há quase 20 anos, então, é estranho, a gente pensar, que foi um caso, que muita gente tratou, até com um pouco de preconceito, pelo que elas faziam, só que depois, a gente para para pensar, que eles acabaram, né, colocando um maníaco, atrás das grades, uma pessoa, que colocou ali, como vítima, mais de 400 pessoas, então, é bem, assim, complicado, e essas pessoas, elas tinham muito respeito, pela Lucy, e sempre estão lá, fazendo os seus rituais, para apaziguar o espírito da Lucy, em 2010, também, um deles, teve a oportunidade, de ir para a Inglaterra, e visitou a família, da Lucy, onde eles acabaram tomando chá, tiraram foto, e acabou criando, um laço de amizade, então, também, a família da Lucy, vai para o Japão, em alguns momentos, para olhar esse lugar, que eles cuidam, como se fosse, um outro túmulo, ali, da Lucy, então, tem também fotos, da família da Lucy, nesse lugar, ali na praia, né, olhando ali, né, onde eles encontraram, a Lucy, e ele diz, né, o pai da Lucy, diz, que na verdade, ele tirou, toda essa parte ruim, da memória, para não acabar estragando, as memórias, que ele tem da filha dele, então, ele diz, que ele separa, tudo isso, isso para ele, já é uma coisa, que é resolvida, mas, que ele acabou, né, essa situação inusitada, com os policiais, e ele, e os policiais, e tal, acabou se tornando, uma coisa, assim, muito boa mesmo, era tudo, uma questão de pressão, todo mundo ali, estava agindo, na pressão, até o dia, que encontraram, identificaram a Lucy, o pai dela, ainda acreditava, que ela podia, estar viva, então, é uma situação muito difícil, para todo mundo, muita gente pressionando, a polícia, então, obviamente, né, não é todo mundo, que tem aquela paciência, e aquele sangue frio, o tempo todo, era muito trabalho, a gente viu, que para assistir as fitas, precisou colocar ali, algumas pessoas, que nem mesmo, estavam prontas, para ser policiais, ainda, estavam tendo, que assistir essas fitas, então, a gente vê, que eles também, não tinham, tantos policiais, assim, à disposição, para encontrar, alguém, do calibre, de quem eles, estavam procurando, e eles não faziam, nem ideia, que era alguém, assim, tão perigoso, então, no final das contas, a história da Lucy, levou, querendo ou não, a ser encontrado, aí, uma pessoa, que podia fazer mal, ainda, para muitas, e muitas pessoas, e uma pessoa, muito protegida, cheia de dinheiro, e muito difícil, aí, de prender. Bom, claro, que isso aqui, é uma forma, um pouco mais, resumida, a gente faz, alguns comentários, e aí, até fica, assim, um pouquinho maior, mas, é uma forma, um pouco mais resumida, tem algumas outras partes, que aparecem no documentário, de pessoas, tentando questionar, o que é, né, ser uma hostess, e várias outras coisas, mas, eu acho que as partes, mais importantes, foram colocadas aqui, e também, a questão toda, da linha do tempo, os encontros, isso aí, é tudo também, é bem colocadinho, bem certinho, os dias, quando foi, também, no documentário, é que seria, assim, é, para mim, é muito difícil, colocar aqui, dessa forma, se não, eu só vou estar fazendo, é uma repetição, de tudo, que foi colocado, no documentário, o intuito, nunca é esse, mas, eu achei, o documentário, muito bom, agradeço, tá, agradeço, comentários, comentários, que vocês deixaram, pedindo, essa série, eu não imaginava, que era realmente, uma história, tão boa, e também, foi muito bom ver, né, a diferença, das pessoas, a gente vê aqui, Estados Unidos, Brasil, todo mundo trabalhando, de um jeito, meio frenético, meio estranho, e as coisas, não andam, e com eles, pelo menos, quando eles colocaram, atrás das grades, eles já tinham, todas as provas, para fazer isso, então, foi uma, foi uma experiência, muito boa, se vocês puderem assistir, se chama, desaparecida, a história, de Lucy Blackman, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo, a todos vocês, um excelente, meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,